Você motorista tem anúncio da Petrobras para mais uma redução no preço da gasolina nas distribuidoras, tá? Mas aí essa redução já começa a valer a partir de hoje e a gente vai entender, será que chega no preço na bomba? Thaís Alencar com a informação na tela. A redução do litro é de 18 centavos. A Petrobras anunciou mais uma redução no valor do litro da gasolina e a gente lembra que começa a valer já a partir desta terça-feira. A informação repassada ainda pela Petrobras é que esse valor é da Petrobras para as distribuidoras de combustível. E aí a gente lembra então que o valor praticado hoje atualmente é de R$ 3,71. Esse valor passará a ser de R$ 3,53 por litro. Então é uma redução de 18 centavos, como eu já falei, e que trazendo esse valor para a porcentagem é de 4,85%. Considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina A e de 27% de etanol anidro para a composição da gasolina comercializada nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor passará de R$ 2,70 em média para R$ 2,57 a cada litro vendido na bomba. Trazendo novamente esse desconto aí para o percentual, a gente lembra que é de pelo menos 4,81% de baixa no valor do produto. Thaís Alencar para a TV Tambaú. Obrigada, Thaís. Vamos aguardar essa redução, tá? Deixa eu trazer para vocês agora um destaque do nosso portal T5.